Canal Rei da Amiduinha YouTube, mais um vídeo pela primeira vez, vídeo exclusivo, feira de ração, os preços, a forma de entrega, a gente agradece a vocês, feira bem movimentada, no estacionamento ao lado da feira de gado em Cachoeirinha, fica um vídeo, feira de ração, Rei da Amiduinha é diferente, tamo junto! A gente acompanha o trabalho do Rei da Amiduinha, estamos aqui na selaria Brinox, a partir de agora uma loja completa de acessórios para você, vamos daqui a pouco falar com o proprietário, são diversas mercadorias de qualidade, selas, acessórios para você, tudo para o homem do campo, para a turma da vaquerama, da vaquejada, tem a parte de inox, veja aqui as qualidades do produto, Olha aí, tá vendo aí, tudo de qualidade, telefone para a venda? O DDD 81, 9658, 6992, também é o WhatsApp da empresa Canal Rei da Amiduinha YouTube, a partir de agora mais um vídeo, dessa vez aqui em frente a feira de Cachoeirinha, vamos fazer uma pegada ali na ração, viu o que tem para vender aqui na frente, aqui é em frente a feira de Cachoeirinha, nessa manhã de quinta-feira Inicialmente tem umas curteiras aqui a venda, a feira de Cachoeirinha com preço básico, quanto? Aqui no início de acessório, aqui na cidade de Cachoeirinha, vamos fazer um vídeo aqui, também ali na ração, ração animal, curteira Tudo aqui na feira de Cachoeirinha, nesse início aqui, agora vamos para a feira de ração Aqui é a parte que tem ração animal, todas as quinta-feiras aqui a galera vende ração aqui Olha aí, olha aí, tá vendo aí? Iniciando aqui a feira de ração animal aqui na cidade de Cachoeirinha, vamos pesquisar aqui o preço da saca R$10,00 a saca R$10,00 Feira de Cachoeirinha, feira de ração Ciro 8, Maníva 10, Ciro 8, Maníva 10, valeu Galego, valeu um abraço, olha aí, o movimento aqui é esse De ração aqui na cidade de Cachoeirinha, vamos pesquisar, olha aí Beleza, tudo bom meu irmão? Bom Essa aí é a Maníva, a quanto tu falou? R$10,00 a saca quantos quilos? R$25,00 R$25,00 Lembrando, quem quiser comprar uma quantidade a mais entrega na região aí, a gente agradece aí, canal rei da Amiduim está aí, saca? Olha aí, vai a galera aí Show, valeu meu compadre, tamo junto Pra capacidade de Cachoeirinha E tá aqui, quantos quilos a saca? R$25,00 R$25,00 Lembrando, quem quiser na região aí entrega também, né? Entrega também A entrega no raio de quantos quilômetros? R$100,00 Mas tiver uma venda boa, né? É, venda acima de R$100,00 R$100,00 Mas se numa descida dessa lá pro lado de Caruaru, pode dividir o caminhão, né? Pega 20, pega 10 A quantidade que ele quiser, a gente sai dessa e entregando É enchendo e derramando Enchendo e derramando Ok, minha joia Tudo de primeira Como é que tá a feira hoje? Tudo em paz, graças a Deus Vendeu muito? Pouco e continuado Vamos vender a Maníva, bora? Vamos vender Me diga uma coisa O senhor entrega no raio de 100 km por dia? 100 km Até 100 km na cidade Circo vizinho Aqui de Caruaru Santa Cruz Toritama Retente Naquele mundo ali a gente entrega Toda região, né? Toda região Comprar agrestina Comprar carradazinha Carradazinha Acima de 200 sacos a gente entrega Me diga uma coisa Quem quiser comprar além desse produto Você oferece o que mais? Casca de mandioca Silo Silagem de milho A própria mandioca também Quem quiser adquirir Qual o contato de telefone do Zap? 911 Do Zap é 900865412 Falar com Neto Neto da ração É Lembrando que é 81, né Neto? 81 Valeu, a gente agradece aí Segue em frente aqui A saca por 10 reais Da Maníva Do Silo Canal Rei de Amidoinho Tamo junto A gente segue em frente aí pesquisando Ração Feira de ração aqui na cidade de Cachoeirinha Aí Os caminhão ficam parados Entregando aos clientes É a Maníva, né? Quanto a Maníva? Maníva é 10 reais o saco 10 o saco da Maníva 10 o saco da Maníva E o Capim? O Silo de Milho é 7 reais 7 reais 7 reais Beleza Entrega na região também? Entrega em qualquer região Geraldo, bom dia Bom dia Como é que tá a feira? Tá boa, graças a Deus Boa Boa Me diga uma coisa, toda semana você vem vindo de ração aqui? Toda semana, toda semana estamos aqui Na quinta-feira Entrega no raio de quantos quilômetros? E qualquer quanto de quilômetros que o cara quiser a gente leva Sendo uma carga completa Sendo uma carga completa Pra adquirir esses produtos na sua mão, liga pra você? É, liga pra mim Qual o contato do zap? É 087-999-450834 Falar com o Geraldo Geraldo, valeu, a gente agradece aí Canal Rei da Meduim Olha aí ó A gente segue aqui na feira de ração aqui na cidade de Cachoeirinha O movimento é intenso Muita gente comprando Olha aí ó Aí o rapaz que já veio buscar ração, não foi? Olha aí ó E segue o movimento Valeu, minha joia Valeu Se aqui o homem tiver fraco de cama Ele toma uma dose de manhã e outra dose à noite O homem dá uma, dá duas, dá três, dá quatro, dá cinco horas da manhã e ele em cima, meu filho Da cama mais ela Aê A planta é preparada Me diga uma coisa, quanto é o viaga natural aí? Meu filho, aqui só paga trinta no litro do viaga Mas também, a mulher já pega o caboclo pronto, viu? Fica gemendo sem sentido, né? É a noite todinha gemendo, mas ela é preparada, viu? Tá certo, aí o senhor tá toda semana aqui? Pronto, é meu Além daqui, Caruaru Caruaru, Recife, Maceió, Campina Grande, Pernambuco todo, viu? Quer dizer, se o homem tiver sofrido, meio de cabeça pra baixo Se o homem tiver emborcado, a mulher vai dar pra ele três vezes ao dia O xarope da Copaíba, olha bem Aí o homem passar dá uma, dá duas, dá três, dá quatro, dá cinco horas da manhã e ele em cima, meu filho Dá a cama mais ela Não precisa acordar não, né? É a noite todinha querendo Valeu, minha joia A gente agradece aí o canal Rei da Amiduim Obrigado Tamo junto Os caminhão na parte de bagaço de cana São caminhão completo, né? É Olha aí, ó Nesse momento aqui na feira, tá o rapaz aí do Viagra Viagra, pronto Olha o show ali, ó Cidadão puto preparado É Enchendo derramando Olha aí, ó Enchendo derramando Que vende ração, né? É bagaço de? De cana De cana Ô Pedro, como é que é feita essas vendas? É na saca, o caminhão completo? Como é que é o negócio? É caminhão completo Nesse caso, um caminhão desse, o fazendeiro encomenda e vocês traem direto? A gente traem direto, sabe? Traem direto Quem quiser comprar esse bagaço na tua mão, como é que faz? Precisa ligar pra mim que a gente traz Qual o nome do zap? É 99070355 Entrega pra toda a região de Pernambuco, hein? Entrega E é? Entrega Então a gente agradece Foi com o Padre Pedro Tamo junto e misturado A gente agradece aí mais um vídeo do canal Rei da Amiduim Direto da feira de ração aqui na cidade de Cachoeirinha A gente tente que você se inscreva no nosso canal Deixa o joinha Mais um vídeo do conteúdo do nosso trabalho do Rei da Amiduim A gente agradece por tudo Até a próxima semana É ser assim que Deus quiser E todos fiquem com Deus Um abraço pra todos Canal Rei da Amiduim Tamo junto É diferente É diferente